Hey, what's up? Mais um English Tips? Mais uma expressão? Não. Hoje, o que significa expenses e expensive? Pode perceber que tem uma pronúncia muito próxima à escrita também, então muitas pessoas se equivocam. E se você sabe o significado das duas e também a pronúncia, você não vai se equivocar como acontece aí com muitas pessoas. Expenses significa despesas, sua despesa aí mensal, sua despesa semanal, expenses. E expensive significa caro, expensive, expenses. Dá pra perceber a diferença na pronúncia e também na escrita? Legal. Pra contextualizar, então, expenses, we have to start cutting down on our expenses. Nós temos que começar a cortar as nossas despesas. Deu pra entender? Legal. E com expensive, então, caro, eu posso contextualizar assim. I need a cheaper car, this is so expensive. I need a cheaper car, this is so expensive. Eu preciso de um carro mais barato. Esse é muito caro. Deu pra entender? Então, atenção na escrita e atenção também na pronúncia, na escuta aí, pra você, quando alguém falar, quando alguém estiver batendo papo com você, você não se confundir e conseguir se dar bem aí na sua comunicação. Ok? See you next English Chief. Take care. Bye bye.